Estamos de volta do intervalo e tem surgido uma questão interessante. Relativamente às questões do seu divórcio, o que é que tem a dizer? Obviamente, e como lhe disse antes do programa, não vou falar sobre isso. Mas já que aqui estou, é 100% verdadeiro e já não era sem tempo. Nem sempre é assim tão fácil perceber quando a informação é manipulada. Não se deixe manipular também. A CIDADE NO BRASIL